E fala galera, beleza? Galimana aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão marotão de Forza Horizon 4 da nossa série do qual corre mais, galera. E hoje, rapaziada, a parada é a seguinte, tá ligado? Eu estou de Lamborghini Murcélago e meu parceiro mutante, galera, está de Bugatiron, tá ligado? Lembrando que estamos gravando esse vídeo ao vivo, diretamente da Stringcraft, tá? Então eu queria mandar um salve pra galera que tá no chat comigo aqui. Um salve aí para o Cauã, para o Vitor de Sá, para o Chico Raposo e para o William Silva Pessoa, beleza? Um salve pra essa rapaziada, se você quer ganhar um salve também, vem me assistir na Stringcraft, porque eu gravo os vídeos ao vivo, eu faço live e ainda produzo conteúdo pro canal, tá? Então é só a chance aí de ganhar um salve no vídeo do YouTube, beleza? Então, mutante, dá um salve pra galera aí, mano. Salve aí, rapaziada, daquele pique aí, tamo junto, já estrala o like aí e mete o dedão no botão. Vamos que vamos, galho. Bora que bora, rapaziada. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos ver qual corre mais. Se é a Lamborghini Murcélago, que é um carro já antigo, pode ver que ele é um carro 2010, tá ligado? Ou a Bugatti Chiron, que é um carro aí 2018, né, mutante? Pode ir reto aqui, ó, reto. É isso aí, mano, é isso aí, vamos ver. O cara tá perdidão aí, fazendo o caminho errado ali, parceiro. Tem um caminho ali, tiozão, tá marcado, você é louco. Eu vou marcar o caminho aqui pra você, aqui, pra você não se perder, beleza? Demorou, tiozão, marca aí pra nós aí. Vou marcar o caminho aí pra você aí, pronto, tá marcado aí, ó. Aê, logo, logo que você pega a manha, de novo. Demorou, parceiro, vambora. Galera, tá um calor aqui, maluco, que tá suando aqui, velho. Tá descendo o suor no meu rego aqui, maluco. Você é louco. Você é louco, mano. Sua nas minhas costas, tudo aqui. Sabe quando você tá sentado no princípio, escorrendo o suor no meio das costas? Sim, você sente correr, né, cara? Nossa, mano, é horrível, mano. Direito. Ah, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Você é louco. É que eu sempre faço o caminho da direita ali. Pode ter. Aí o GPS mandou esse caminho aqui. Bora, estrala aí, já pode estralar aí, mano. Bora acelerar quente aí que eu quero ver, mas essa Bugatti Chiron aí vai dar pau com o caminhar Lamborghini Murcélago aqui, parceiro. Bora, tiozão. Galera, comentem aí qual vocês acham que corre mais, Bugatti Chiron ou Lamborghini Murcélago? Deixa nos comentários aí, beleza? Quero ver todo mundo comentando aí, rapaziada. Comenta aí, mano. Ih, esse Chiron tá, 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 tá fraco demais. A Lamborghini Murcélago tá dando trabalho pra buscar, mano. Você tá pisando tudo, não? Tô pisando, tô pisando tudo sim. Ah. Você tá pisando tudo aí, né? Tô. Eu também tô pisando tudo aqui e o bagulho tá louco, mano. Pode crer. Tô acelerando no talo aqui, no talo do talo. Ah, é virando ali ou não? Não, reto. Aqui, ó. Bora. Aquela marcação... Que caça tá bonita, hein? Tá da hora, né? Aquela marcação... Tá mandando aerofólio. Não, tá, tá mandando aerofólio nesse carro aqui, é um absurdo. Olha o interior dele aqui, galera, que daorinha. É limpão, mano, mas é bem da hora. Todo, é... Como é que é o nome daquela... Daquela alcântara, né? Que fala, né? Interior do carro, né? Ah, é de alcântara, né? O tecido, né? É, o tecido, velho. Mó da hora, mano. Top, mano. O bagulho é topzão, tá ligado? Ai, 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 ai. Peraí que eu tive um probleminha aqui atrás, mano. Aguenta aí. Tô parado aqui, tiozão, naquele pique. Bom, galera, não sei no YouTube, mas pelo menos aqui na live, tá todo mundo falando que quem vai ganhar é o Bugatti Chiron, Mutante. O que que você acha? Olha, eu falaria Bugatti Chiron, mas eu não preparei essa tunagem que eu peguei lá. Eu não sei não, parça. Vamos ver então, né, velho. Vamos ver, vamos ver. Eu tô achando meio xoxa, mano. Hã? Oi? Como assim, velho, xoxa? Meio fraca, tá ligado? Na aceleração. Vixe. Mas vamos embora, vamos embora ver. Olha como é que nós chega, ó. Você tá andando quente, hein? Ah, pesadão, hein? Vixe. Vixe, mano. Não é que chega quebrando tudo, né? Você é louco, parceiro. O cara já chega como? Demolindo o patrimônio público, tá ligado? Você é louco, mano. O bagulho é patrimônio público ali, ô, louco, mano. Aí que nós quebra mesmo. Você é louco, cara. É mó vandalo, mano. Você é louco. Lógico. Essa Lamborghini aqui tá andando bem, Mutante. Na moral, mano. Tá boa, né? Tá boa de tudo. De curva, de tudo. Já a Bugatti Chiron, não posso dizer o mesmo, né? Porque ela é uma vassoura sobre rodas, mano. Pra curva. Uma vassoura. É, mano. Esse carro aí é foda. Tá, que é zica, tio. Bora, então. Bora, então. Bora, então. Bora, tô pesado. Vai ser melhor de três ou melhor de cinco? Melhor de três, né? Você que manda, fi. Daquele jeito, mano. Beleza, então. Pera aí. Deixa eu tomar um golinho de água. Bora, rapaziada. Vai. Um, dois, três. Eu tenho mais arrancada que você, mano. Seu carro é mais leve, eu acho. Mas o seu tem mais motor, né? Motor é W16, né? Né? Tá buscando já, ó. Tô pegando, hein, tiozão. Sei não, hein? Bora, Chiron. Quero ver a hora da curva lá na frente. Aí eu quero ver, maluco. Ó como é que nós passamos, ó. Ai, não. Bateu? Só tinha um espacinho pra passar. Quis ultrapassar no lugar errado, hein, maluco. Ah, mano. Como que eu ia adivinar que era teu cara ali? Nossa, fiado. Ah, eu bati no guardainho, mano. Bem na hora, velho. Nossa, salve por Deus, hein, mano. E aí, mano? E aí, mano? Qual é que é? O cara foi pra lá que eu fui pra lá só na hora errada e ele bateu. Não, foi bem na hora que eu olhei pra trás. Se foi lá pra trás, mano. Deu ruim. Chabum, deu. Chabum no guardainho ali, maluco. Certeza, já cheguei. Já que eu sou muito louco, tá ligado? Então, beleza. A primeira foi da Bugatti, então, hein. Vamos pra segunda agora que eu quero ver, hein, parceiro. Bora. Vamos ver, vamos ver, tiozão. Vamos só ver quem vai ganhar essa daqui. Essa daqui é pesada, hein, mutante. Pesada, mano. Bora, vai. Um, dois, três. Bora. Agora eu vou fazer sem olhar pra trás, galera. Tô nem aí, mano. Vou estralar o louco da paçoca aqui, parceiro. Agora eu saí mal, mano. Saí mal, mano. Tô nem vendo. Ai, mano. Você bateu tudo nos carros. É. Mano, muito carro, mano. Tá carro demais. Esse horário aqui é tenso pra carro, mano. Vou buscar, hein. Eu tenho uma vantagem sobre você, mano. Você precisa frear muito pra fazer curva ou não. É verdade. É mó toletão esse aqui. Ó. Isso aqui é mó tolete, mano. É difícil. É, mano. Meu carro faz mais curva, tá ligado? Aham. É só não bater agora, galera. Só não bater que é nosso. Se bater é chabum, hein. Se bater já era. Mano, o meu pior inimigo é esse túnel aqui, mano. Não dá pra ver nada, velho, que tem dentro dele, velho. Olha lá, ó. Olha o carro. Dá pra ver nada que tem no túnel, velho. Sabe que é nada? Ainda quase que eu bati ele agora, velho. Nossa, tô chegando, tiozão. Tô chegando, tiozão. Não mais dá, não. Vai pegar não, vai ser. Nossa, mano. Ganhei, ganhei. Um a um, hein. Um a um, um a um. Meu Deus. Um a um. Agora, vamos ver agora a próxima, né. Vamos ver quem vai ganhar a terceira. Vamos fazer melhor de cinco. Vai, melhor, melhor de cinco. Demorou, mano. Vamos fazer melhor de cinco. Tá empatado. Quem ganhar três primeiro, leva. Demorou? Bora, tiozão. Bora lá, então. Vai. Bora. Vai. Um, dois, três. Grudar na rabeta do seu carro aqui, tio. Você conseguiu acompanhar na arrancada? Arrancada, esse carrinho aqui chora. Chora demais. Ele é muito pesado, mano. O meu é mais leve. É. Também o motorzão do bagulho tem 16 cilindros, mano. Tá louco, mano. Mano, você peneirou nessa. Nossa, quase que eu bati num carro aqui, mutante. Nossa, quase que eu bati num carro aí. 370. Ah, vou buscar. Cê tá quanto? 400. Ah, vai buscar mesmo. Tô perto. Ai! Nossa, eu fui igual. Ah, fui pro outro lado. Uh! Não! Bateu! Bateu! Ah, maravilha, hein? Vai, mestão. Fica aí dando risada na cara dos outros. Aí, ó. Acontece, né, parça? Só não rodou lá, ó. Essa daqui é a minha. Cê é louco, tio. Acontece nas melhores famílias, parceiro. Acontece nas melhores famílias. É a vida. É a vida. Já era. Dois pra mim. Dois pra mim. Dois pra mim. Se eu ganhar essa, já era, hein, galera. Se eu ganhar essa, já era, hein, galera. Já era. Mano, eu rodei tão feio que eu tô lá atrás ainda, mano. Se eu ganhar essa daqui, já era, meu baú. Já era. Só quero ver, mano. Se eu ganhar essa daqui, você dançou, parceiro. Já era pra você, mano. Caiu a casa. Entendeu? Como é que nós chega aqui? Bora, montantoso. Bora, tio. Partiu? Então vai. Um. Dois. Três. Cê é louco, mano. Preciso levar, mano. Só quero ver, hein. Cê perder essa daqui, já era, hein. Cê é louco. Eu preciso fazer você o perdedor do seu canal. É, mano. Como sempre. Acho que eu ganhei só um de todos os vídeos. Ainda bem que eu perdi todos aqueles vídeos lá, mano. Ai, não. Ainda bem que eu perdi. Ainda bem que eu perdi aqueles vídeos lá, mano. Que eu perdi todos. Acho que tinha oito vídeos. Eu só tinha ganhado um racha só, mano. Né? Nossa, que curva, velho. Na moral, mano. Nossa. Eu tô colado. Tô vendo mesmo. Você tá encostado em mim, velho. Cê é louco? Lembrando que meu canal tá na descrição, hein, galera. É isso aí, galera. Se inscreve no canal do Mutante. Aí, ó. Mutante on game. É nóis, hein. Dá aquela moral. Falou, mano. Meu Deus. Ô, louco, tiozão. Como isso? Da onde cê saiu, velho? Do nada. Ai, não. Deu ruim. Ai, não. Ai, meu Deus. Não, não. Cê me jogou, velho. Ah, mano. Mas eu bati, mano. Eu bati. Nossa, mano. Ó. Ai, ai, ai. Eu bati nos caras. Eu não, não. Tiozão. Ah, pelo amor de Deus, velho. Aí eu faço o coi dos mano aí, maluco. Cê é louco, cara. Bom, galera. É o seguinte. O que aconteceu? Estamos empatados. Agora, vamos ver quem que vai ganhar, quem que vai desempatar. Eu quero ver a torcida aí do Gale nos comentários, hashtag Gale. E quero ver a torcida do Mutante nos comentários, hashtag Mutante. Vamos ver quem acha que vai ganhar, hein. Bora. Bora, tiozão. Agora é pra desempatar, hein. Conta aí agora você, vai. É a nega, hein, galera. No três, hein. Um, dois, três. Bora, tiozão. Quero só ver, maluco. Meu Deus do céu. Concentração. Concentração total. Bateu. Não. Bati nada, parceiro. Só dei uma encostadinha ali, tá ligado? Ah, eu tô no seu vácuo buscando pesadão, tio. Olha como que o mano tá. Quero ver na curva ali da frente, parceiro. Mano. Não, mano. A Bugatti quando em brasa não dá, não, mano. Mano, eu vim num vácuo pesado. É que essa série aqui, galera, é pra nós ver quem corre mais mesmo, tá ligado? Então aqui nós vamos descobrir quem anda mais. Se é a Bugatti. Se é a Bugatti lá mesmo. Ou se é a Lamborghini, entendeu? Nossa, curva. Nós dois fez a curva muito bem, mano. Foi bem, foi bem. Nossa, a Bugatti passou de um jeito, mano. Que não dá pra buscar mais não, velho. O bagulho vem embaladão, tá ligado, mano? O bagulho quando ele tem. Se é louco, tiozão. Olha. Já era, galera. Bom, galera. Então aí, no racha de hoje do qual corre mais, quem correu mais foi a Bugatti. Mutante também. Pilotou pra caramba. Mas a Lamborghini não ficou pra trás, não, galera. Ela tem suas vantagens. Ela era mais leve. Também fazia mais curva. Só que a Bugatti tem aí uns 12, 13 quilômetros de velocidade final a mais. E isso dá uma grande vantagem pra ela aí. E ela conseguiu correr mais no racha de hoje. Lembrando, galera, que é o seguinte. O canal do Mutante tá na descrição. Vamos ajudar o mano a bater 100k, tá ligado? Que ele tá aí quase batendo 100k. O bicho tá com quase 80 mil inscritos aí. Então vamos lá. Fortaleceu o mano. Abateu 100 mil inscritos dele, tá ligado? Lembrando que estamos fazendo live nesse inscreve-se. Todos os dias, a partir das 12 da tarde. Então cola também aqui nesse inscreve-se pra me acompanhar. O link tá na descrição, beleza? Tamo junto, é nóis. Dá um salve pra galera aí, Mutante, seu louco da cabeça. Valeu, rapaziada. Foi top o racha. É nóis. Obrigado, hein, Gali. Tamo junto, hein, rapaziada. Cola no canal lá. Tamo junto, é nóis.